...assunto, porque chegou aquela hora da gente falar sobre as curiosidades, as novidades do tão importante agronegócio aqui de Santa Catarina. No episódio de hoje, do nosso quadro Agro Hoje, Carina Coppe mostra pra gente a tecnologia no campo. Vamos ver? Bom dia, Carina Coppe! Oi, Márcia! Bom dia! Bom dia pra quem nos acompanha no SC Noir. O Agro Hoje, desta sexta-feira, fala de tecnologia. Afinal, vivemos num mundo cada vez mais moderno. E no campo, no agronegócio, ferramentas também têm auxiliado o produtor. Em Anitta Garibaldi, o uso de drone está auxiliando a melhorar a produtividade das lavouras. Olha só! O uso de drone na pulverização tem proporcionado segurança, produtividade e qualidade nas operações nas lavouras. Um exemplo é o produtor rural Newton Rogério Antunes de Anitta Garibaldi. Com a aquisição do equipamento há um ano, a fazenda começou a contar com melhor produtividade em diferentes situações, como o uso eficiente de insumos e, consequentemente, maior lucratividade. A gente tem bastante lavouras de todo tipo de topografia e, devido ao tempo, tipo chuva, eu entrando com um vulvizador de barra, eu tenho um problema, um dano muito grande dentro das lavouras e há períodos que a gente não consegue nem banhar. Então, com o drone, eu tenho essa facilidade de eu não ter o dano mecânico dentro da lavoura e eu posso banhar à noite, posso banhar pós-chuva. Hoje em dia, este tipo de equipamento vem sendo utilizado constantemente nas lavouras. É a tecnologia chegando ao homem do campo. Todo o funcionamento dele é a base de um celular Android, do qual você instala um aplicativo que vem nele. Monta-se uma base RTK, que é uma base que vai conectada ao satélite e essa base se conecta com o teu controle e com o drone. Então, o funcionamento dele é todo automático. Você não precisa comandar o drone durante o voo. Você faz todo o planejamento do voo antes, em solo, e mandando ele voar, ele faz e pousa automaticamente. Outra vantagem da utilização do drone nas lavouras é a melhor eficácia na aplicação dos produtos, devido à facilidade de acesso do equipamento. A questão de inseticidas para a cigarrinha no milho, a gente percebeu uma eficácia no controle da cigarrinha com o uso do drone. É fato pela facilidade de entrada, você pode entrar em qualquer estágio do milho, então isso facilita o controle da praga. No domingo, tem outros destaques do nosso estado no Agro Saúde e Cooperação. Vamos então dar uma olhadinha no tema deste próximo programa. Qual o segredo do mel considerado por seis vezes o melhor do mundo? E que tal um produzido com a ajuda da coxonilha? A gente quer saber o que faz do mel de melato da Bracatinga, único e superior aos demais. Tem pesquisa, tem aventura, tem sabor e muita informação sobre essa cadeia estratégica para o equilíbrio ambiental e sucesso de outras lavouras. Agro Saúde e Cooperação. Feito o convite, a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.